E aí Aventureiro, beleza? A parra chua começou fininha hoje, cedinho, mas agora a casca tá caindo e é grossa, e aí a chuva, pensa no taró, eu dormi nem lembrando de chuva. Pensa de chuva, muita chuva. Bom dia, bom dia, bom dia família Banabujú, bom dia Ariston, Aventureiros e Aventureiras. Olha aí como é que tá aqui em Boa Vista Roraima, como é que amanheceu hoje. Rapaz, tá caindo muita água, olha aí como é que tá aí. Bom dia, bom dia gente, fiquem com Deus. E aí Aventureiros, sou de Banabujú, tá bonito Aventureiros. E eu tô vendo o vídeo já aqui, vocês também devem ter visto aí, né? Uns vídeos aí falando que pra lá tá chovendo também, pra cima. Então pra nós é show de bola, vai melhorar. Mas à noite tem vídeo aí, daqui a pouco tem que dar chuva. Mais tarde tem vídeo, é show, tamo junto. E aí Aventureiros, tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus. Aventureiros, vamos nós aqui, as chuvas relativas aos períodos de 7 horas do dia 28 de 4 de 2021 às 7 horas do dia 29 de 4 de 2021. Vamos dar uma olhadinha no mapa aqui, Aventureiros. Olha, Aventureiros, muito diferente de ontem, né Aventureiros? Essa parte cinza, Aventureiros, ainda não foi informada, tá? Mas essas partes aqui, por exemplo, olha só, Morada Nova. Morada Nova teve lugar com chuva a 73 milímetros. Boa parte aqui, Baretama, 80 milímetros. Aqui em cima, que é bom pra nós, Pedra Branca, chuva a 81 milímetros. É, mas vamos ver aqui, vamos lá, vamos partir aqui pra nossas regiões. Vamos lá. Região do Carini, de 37 em formato, 37 teve chuvas. Engenheiro, Engenho Velho, em Barro, 138.1 milímetros. Monte Alegre, Barro, 128 milímetros. Ematesse, Cedro, 84 milímetros. Sítio Tipi, Aurora, 74 milímetros. Cajazeirinha, o Marim, 73 milímetros. Cedro, Cedro, 70 milímetros. Baixio, Baixio, 68 milímetros. O Marim, o Marim, 66 milímetros. Canaúna, Ipau Mirim, 64 milímetros. Vila do Gonçalves, Marrocos, Juazeiro do Norte, 63 milímetros. Concas, Barro, 61.4 milímetros. Mangabeira, Lavas da Mangabeira, 61 milímetros. Sítio Canto, o Marim, 61 milímetros. Juazeiro do Norte, Juazeiro, 56 milímetros. Barros, Barros, 54 milímetros. Poço Grande, Jucaz, 52 milímetros. Santo Antônio, Ipau Mirim, 51 milímetros. São Sebastião, Carinho, 47 milímetros. Limeiro, Crato, 46 milímetros. Palmeira, Ipau Mirim, 45 milímetros. Lava da Mangabeira, Lava da Mangabeira, 44.7 milímetros. Santa Vitória, Laje, Aurora, 42.2 milímetros. Vaze da Conceição, César, 40 milímetros. Crato, Crato, 38 milímetros. Jucaz, Jucaz, 35 milímetros. Vaze Alegre, Vaze Alegre, 25.8 milímetros. Aurora, Aurora, 22 milímetros. Boa Vista, Vaze Alegre, 22 milímetros, entre outras. Ibiapaba, região de Ibiapaba. De 20 informados, 17 teve chuvas. Cariri, Carirei, 30 milímetros. Ararendá, Ararendá, 25.5 milímetros. Pacaju, Pacujá, 16 milímetros, entre outras. Região Jaguaribana, de 32 informados, 32 teve chuvas. Potiretama, Potiretama, 85 milímetros. Iraponga, Morada Nova, 73 milímetros. Chão José da Fama, Irassema, 70 milímetros. Cascudo, Icó, 68 milímetros. Alto Santo, 67 milímetros. Logradoro, Alto Santo, 65 milímetros. Areirei, Ererei, 62 milímetros. Irassema, Irassema, 60 milímetros. Assu de Figueiredo, Irassema, 56 milímetros. Fazenda Lacraia, Morada Nova, 54.8 milímetros. Assu de Santa Maria, Ererei, 51 milímetros. Aracati, Eracati, 50 milímetros. Imbicuitinga, Imbicuitinga, 41 milímetros. Morada Nova, Morada Nova, 37.2 milímetros. Granato de Estúdio, Irassema, 37, 34.6 milímetros. Jaguaribara, Jaguaribara, 30.9 milímetros. Jaguaretama, Jaguaretama, 29 milímetros. Assu de Cipuada, Morada Nova, 29 milímetros. Aruaru, Morada Nova, 28 milímetros. Lagoa da Serra, Morada Nova, 23.6 milímetros. Assentado, Santo Antônio Bastiões, Irassema, 22 milímetros. Serrote Branco, Jaguaretama, 21 milímetros. Peixe, Russas, 20.2 milímetros. Bastiões, Irassema, 20 milímetros. Entre outras. Região Litoral de Fortaleza, I19, 18. Teve chuvas. Olho d'Água, Maranguapo, 58 milímetros. Tanques, Maranguapo, 53 milímetros. Beberim, Beberim, 25 milímetros. Cristais, Cascavel, 24 milímetros. Itapê-Busul, Maranguapo, 19.4 milímetros. Entre outras. Litoral do Pecém, de 8 informados, 7. Teve chuvas. Jardim do Meio, Paracuru, 48 milímetros. Paraipaba, Paraipaba, 32.2 milímetros. Fazenda Laje, Trairi, 17 milímetros. Entre outras. Litoral Norte, de 10 informados, 10. Teve chuva. Meruoca, Meruoca, 26 milímetros. Itarema, Itarema, 19 milímetros. Lagoa do Meio, Acaraú, 18 milímetros. Morrinhos, Morrinhos, 17 milímetros. Entre outras. Bacista do Baturité, 16 informados, 15. Teve chuva. Curupira, Ocara, 68 milímetros. Açúdio Batente, Ocara, 57 milímetros. Ocara, Ocara, 55 milímetros. Palmácia, Palmácia, 52.1 milímetros. Redenção, Redenção, 44.5 milímetros. Itapiúna, Itapiúna, 35.4 milímetros. Palmatória, Itapiúna, 32 milímetros. Fazenda Boa Vista, Itapiúna, 31.5 milímetros. Acarapia, Acarapia, 29 milímetros. Açúdio Acarapia do Meio, Redenção, 27.6 milímetros. Guaíuba, Guaíuba, 27 milímetros. Furnaracoéba, 20 milímetros. Camarões, Aratuba, 14 milímetros. Serragem, Ocara, 12 milímetros. Barreira, Barreira, 8 milímetros. Região, Sertão Central, Iamunze. De 46 informado, 43, teve chuva. Iguatú, Iguatú, 93 milímetros. Acopiara, Acopiara, 87 milímetros. Pedra Branca, Pedra Branca, 81 milímetros. Ibarretamo, Ibarretamo, 80 milímetros. Caixa, Acopiara, 50 milímetros. Baú, Iguatú, 48 milímetros. Sítio Catolese, Da Pista. Piquê Carneiro, 45 milímetros. Quixelô, Quixelô, 32 milímetros. Caridade, Caridade, 31 milímetros. Ibuassu, Boa Viagem, 28 milímetros. IFC, Quixadá, Quixadá, 27,2 milímetros. Pedra Branca, Quixadá, 25 milímetros. Samento César, Quixadá, 24,8 milímetros. Guaribas, Acopiara, 20 milímetros. Riacho Verde, Quixadá, 19 milímetros, 2 milímetros. Açude Tigre, Solonópolis, 18 milímetros. Mineiro Holândia, Pedra Branca, 18 milímetros. Entre outras. Aventureira é isso aí. Eu esperei um pouco aqui para a gente fazer. Olha, total de postos com chuva em todo o estado, 179. De 187 postos informados. Total de município com chuva em todo o estado, 97. Dados extraídos às 9h12 do dia 29 de 4 de 2021. Então, Aventureira, olha só o mapa aqui, bem diferente de ontem, né, Aventureira? Se você não viu ontem, dá uma olhada no de ontem para você ver. É, dá uma voltinha aqui. Eu deixo o cartinho aqui em cima. Aventureira, não brinque não, bem diferente, mas muito diferente. Vamos aqui, as dez maiores chuvas por postos no dia. De 171 postos com chuva e de 179 informados. Em primeiro lugar ficou Barro, posto Engenho Velho, 138.1 milímetros. Segundo Barro, posto Monte Alex, 128 milímetros. Iguadu, posto Iguadu, 93. A Copiara, posto A Copiara, 87. Agora vamos ver as nossas comparações diárias, né, Aventureira? Ontem estava muito diferente, né, Aventureira? Olha só, ontem aqui estava lotado e aqui não. Hoje, 29, no dia 29 de 4 de 2020, estava assim. A chuva foi assim. 29 de 4 de 2021, olha como é que foi. Bem diferente, chuva acima de 50 milímetros. Esse lilás, tudo é acima de 50 milímetros, Aventureira. Olha aqui a legenda. E aí, Aventureira, agora vamos para os açudes, né. No dia 28, o açude Banabuiu estava na costa 117.06. Dia 29, 117.07, subiu um centímetro. Mas essas chuvas todas que teve aí para cima e tal, não está é longe de chegar aqui ainda, viu, Aventureira? Isso aqui foi só a chuvinha daqui mesmo. Ele deve aí aguentar mais uns dias e subir um pouquinho mais. Ele está faltando 17 metros e 43 centímetros para sangrar, para chegar nas compotas. Beleza? Vamos aqui. Açude de Orois, no dia 28, estava na 190.22. Dia 29, 190.27, subiu cinco centímetros. Nas últimas 24 horas. Está faltando 9 metros e 23 centímetros para sangrar o açude do Orois. Ele está soltando uma vazão só de 700 metros. 700 litros por segundo. Açude de Castanhã, no dia 28, ele estava na cota 80.99. 29 e 8, está na 81,05. Seis centímetros, ele subiu, Aventureira. Ele está faltando 24 metros e 25 centímetros para sangrar o açude de Castanhã. Ele está no volume de 814,72 hectômetros por metro cubo. Está com 12,16% da sua capacidade. Ele está numa vazão soltando água de 1.893 litros por segundo. É isso aí. É isso aí, Aventureiro. Tamo junto. Tudo tranquilo. As chuvas estão boas na região. Mas show de bola. Compartilha com seus amigos. Dá uma olhada nos vídeos anteriores. E à noite tem os vídeos do açude. Beleza? É, o açude está bom. Fiz cedinho hoje. Show de bola. Tamo junto. JASC Aventuras Família Sobre Rodas JASC Aventuras Família Sobre Rodas JASC Aventuras Família Sobre Rodas I don't know why all is going wrong This is so hard Love is so hard Walking all day and all night long This is so hard Aventuras Família Sobre Rodas JASC Aventuras Família Sobre Rodas